Carnaval é tempo de quê? De Copa do Nordeste. A segunda rodada da nossa Lempios foi animada como uma boa folia. A Zebra passeou. Também teve gol contra Bizarro. E os goleiros, hein? Seguem brilhando muito. É a Copa dos Paredões. Aqui no Show da Lempios você não perde nenhum detalhe do maior regional do país. Não dá pra sair da frente da bola. Opa, da TV. Porque a disputa está acirrada. Só não vale atravessar o samba, afinal, no quesito harmonia, o nosso time tira nota 10. Então vamos curtir juntos tudo o que aconteceu de melhor em mais uma ótima rodada de Copa do Nordeste. O Show da Lempios está no ar. Toriza Emerson, Souza Silva. Saída do esporte, vamos embora. O esporte conseguiu sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Após estrear com derrota para o Bahia, a equipe comandada pelo técnico Mariano Sosso recebeu o 13 na Arena Pernambuco e venceu por 3 a 1. Apesar da diferença grande no placar, em campo isso não foi visto, não. O 13 fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Subindo linha de marcação, incomodando a saída de bola, do esporte teve muita dificuldade para furar a linha defensiva do 13. O esporte só conseguiu chegar com mais perigo na bola longa, aproveitando a linha mais alta do 13, acionando seus jogadores de velocidade mais à frente, aproveitando o espaço deixado na profundidade. Foi assim que Pedro Vilhena quase marcou um golaço por cobertura. Foi assim também que Gustavo Coutinho aproveitou um belo passo do domingo e finalizou por cima, as duas melhores chegadas do esporte. O 13, por sua vez, aproveitou a velocidade de Xande e Will pelo lado do campo. Inclusive, poderia ter saído na frente caso a arbitragem tivesse marcado penalidade em Xande em jogada em cima do lateral direito de Pedro Lima. O jovem, inclusive, foi um dos destaques da partida. No lance, acabou não indo tão bem. A arbitragem deixou passar. Toma mais uma vez o 13 no campo de ataque. Xande está de mano com o Pedro Lima. Tenta levar melhor. Caiu! Pediu! A arbitragem manda o jogo seguir. Cartão amarelo para o Xande. Simulação do camisa de número 11 do 13. Vamos ver de novo na repetição. E aí, André Caroni? Olha, ele chega a ter o contato. Não acho que foi simulação, não. Ele pode até não dar o pênalti. Ah, não. Para mim foi pênalti. O que poderia ter sido o primeiro gol do 13, que acabou saindo no segundo tempo no melhor momento do esporte no jogo. Alan Ruiz entra no intervalo e o lado esquerdo do esporte, que funcionava bem pouco com Romarinho e Filipinho, passou a ser acionado. Só que no melhor momento do esporte, onde parecia que o Leão ia impor uma pressão maior sobre o 13, foi quando o Xande conseguiu aproveitar uma jogada de Lucas Mineiro pelo lado esquerdo e botou o 13 na frente, com até justiça, pelo que poderia ter feito na penalidade não marcada no primeiro tempo. Foi então que o esporte cresceu no jogo também. O lado esquerdo, que já havia melhorado com Alan Ruiz, foi de onde saiu o cruzamento de Filipinho e Igor, lateral esquerdo, falhou e fez o gol contra. A resposta rápida do esporte deu uma estremecida no 13, que não soube contornar. E o lado esquerdo continuou sendo produtivo. Em outro cruzamento do Filipinho, Domingues deu um tapa pra dentro e Coutinho marcou mais um gol na temporada. A principal contratação do esporte funcionando. ...para a área, levantamento, na segunda trave, toque do Domingues, olha o gol! Gol! É do Leão! São cinco jogos como titular e cinco bolas na rede. No fim do jogo, ela deu tempo de Pedro Lima ampliar o marcador. Menino de 17 anos, grande joia do esporte, marcando o segundo gol em seu quarto jogo como profissional. Isso pra um lateral direito. É pra ficar de olho no garoto. O esporte vence, apesar da dificuldade, e consegue três pontos fundamentais na Copa do Nordeste. A pita, Emerson, Souza Silva, final de jogo na Arena de Pernambuco. Grande virada, grande vitória do esporte, ganhando a primeira! É hora do show! Bola rolando aqui na tela do nosso Futebol Mais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A primeira posse é do Botafogo. Oi, gente! Juliana Lisboa aqui e eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre como foi esse Botafogo 1, Juazeirense 0, partida que aconteceu no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, e foi válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Pois bem, primeiro não se deixe enganar por esse placar de 1x0, porque foi magrinho, mas o jogo foi muito, muito movimentado. Desde o iniciozinho. Vale ressaltar que antes dos 10 minutos teve pênalti marcado a favor dos donos da casa. E aí a bola foi para as mãos, quer dizer, os pés, daquele jogador mais experiente, aquele que foi contratado para ser o goleador da equipe e que ainda não tinha marcado nessa temporada. Eu estou falando do Pipico. E ele foi lá, com todo carinho e com todo jeito, chutou a bola no cantinho, mas aí o João Guilherme, o goleiro da Juazeirense, impediu essa bola de entrar. Pois é. E aí é o momento em que pode determinar como vai ser o restante desse jogo para o jogador em questão. E o Pipico mostrou que é um cara resiliente e ele foi muito bem recompensado por isso. O Bruno Cardoso recebeu em velocidade, finalizou na trave e ele, Pipico, estava lá no rebote para conseguir mandar essa bola finalmente para o fim das redes. Um golaço do Pipico. E quem vem saindo para o jogo agora é o Bruno Cardoso. Engatou a terceira e botou velocidade. Pelo meio, trabalha com o Kiko. Recebeu na frente o Bruno Cardoso. Tem linha de tiro, bateu, colocado na trave e a volta! Pipico! Gol! Gol do Botafogo! Mas a Juazeirense não estava pronta para abdicar do jogo e teve uma sequência de chances. Teve cruzamento, teve escanteio, teve o Alexandro de fora da área, um chutaço e quase, quase consegue empatar. Teve o Tales na ponta esquerda, que foi lá, cruzou rasteiro e quase também empatou. Teve um monte de chances, mas do outro lado tinha Dalton, um personagem importante, goleiro da equipe do Botafogo, que também não deixou passar nada. No segundo tempo, a equipe do Belo percebeu que a Juazeirense estava ganhando o volume de jogo e que essa ofensiva toda poderia acabar se tornando um gol de empate. E aí voltou o Pipico com sangue no olho, fazendo um salseiro na defesa, com direito a chapéu, banho de cuia, enfim. Serviu o Pedro Ivo, que foi lá e desperdiçou. E o Belo continuou apostando na velocidade. O Juan Xavier, por exemplo, conseguiu encontrar Davidson, que mandou uma bola açucarada para Dudu ampliar. Só que aí faltou perna para ele. Pipico de fora da área também quase, quase amplia. Mas, enfim, a partida terminou assim, 1x0 para o Botafogo e muito por conta do Dalton, que conseguiu também segurar a ofensiva da Juazeirense, tanto de cara para o gol, como também em cobrança de escanteio. Da área, está ali também o Maurício, a bola agora viaja com qualidade. No final das contas, ficou assim. O Belo 100% na Copa do Nordeste e a Juazeirense ainda sem pontuar na Lampers. Novo lançamento da Juazeirense, o toque de cabeça do Ian Augusto direto para os braços do Dalton. Ele segura, só aguarda pelo apito final. Já oferece a bola ao árbitro. É fim de papo no Almeidão! Vence o Botafogo, vence o Belo! Um para o Botafogo, Pipico. Zero para a Juazeirense. Vai autorizar. Começa o jogo a saída do Bahia. Vem com a gente, neste sábado de carnaval, uma drink partida para você acompanhar pela Copa do Nordeste, segunda rodada. Olá, amigos e amigas do nosso futebol. Eu sou a Amanda Viana e estou chegando com uma das grandes zebras da Copa do Nordeste até aqui. Deu galo carijó para cima do tricolor de aço. O River do Piauí bateu o Bahia por 1 a 0 no estádio Albertão. O gol foi marcado por Chris Lange, que é torcedor do clube. O primeiro dele com a camisa do River nessa temporada de 2024. O River veio com um plano de jogo muito bem definido pelo treinador Fabiano Soares e perfeitamente executado pelos seus atletas. Muito maduros em campo, competentes taticamente. Ligas baixas, muita compactação, fechando o setor central totalmente congestionado. E isso frustrou o Bahia. Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano tiveram muitas dificuldades de circular e, consequentemente, criar jogadas. O Bahia foi muito impreciso e o River, quando retomava a posse, era ligação direta, jogada vertical, sempre buscando os pontos. E foi assim que surgiu o gol. Ligação direta para o lateral vivico, que tocou para Wesley Souza nas costas de Luciano Juba, ficou no um contra um com o David Duarte e aí rolou um carnaval. O cruzamento foi perfeito para o Crislam, que atacou o espaço entre Canu e Gilberto e aí não deu chances para o goleiro Marcos Felipe. Sai na frente o galo, sai na frente o galo em Teresina! Bahia sofreu muito durante o jogo com essas transições defensivas. Deixou muitos espaços nas costas da sua zaga. Ao longo da partida, dificuldade de criação, dificuldade para transformar a posse de bola dominante em jogadas claras de gol. No primeiro tempo, a melhor oportunidade veio depois de Cauli cruzar para Everton Ribeiro, que deu passe açucarado para Everaldo, que parou no goleiro João Anderson. João Anderson? O cabra do jogo! Fez milagres durante a partida e segurou o resultado para o River. Na segunda etapa, Rogério Ceni colocou alguns jogadores, como Jean Lucas, Caio Alexandre, e com isso o dinamismo do Bahia aumentou. O Bahia encontrou mais espaços, criou mais jogadas, mas pecou demais na definição. E também no último passe, várias jogadas erradas, cruzamentos, lances de bola parada, improdutivos, o Bahia não foi bem na partida e o River conseguiu segurar o resultado. A equipe piauiense permanece invicta para cima do Bahia, foram três confrontos, três triunfos do River. E o Tricolor de Aço encontra a sua primeira derrota, utilizando os seus jogadores principais na temporada. E também na Copa do Nordeste, o River se recupera e chega aos seus três pontos na competição. Isso aí, galera! Chuta por ali o Isaldo, ela volta ao Bahia, não desiste. Menos de 20 segundos, é hora de... Agora o árbitro é que o braço termina o jogo! Vibra o torcedor Carijó! River é heróico no sábado de carnaval, está aí a festa do torcedor no abertão! Agora sim ele autoriza e a bola rola! Está valendo! Amigas e amigas do nosso futebol, eu sou o Fernando Martinho e vou falar do jogo que aconteceu no Castelão, em São Luís, entre Maranhão 1, Náutico 3. A equipe visitante foi muito contundente, especialmente no primeiro tempo. Teve chance ali de liquidar, de realmente matar a partida e voltou para o segundo tempo muito acomodada com o resultado de 3x0. Os três gols tiveram participação direta do atacante Paulo Sérgio, fez o gol primeiro de cabeça, depois do cruzamento do lateral direito Arnaldo. Depois ele sofre um pênalti após a bola enfiada, ele acha o espaço na zaga do Maranhão, sofre o pênalti que ele mesmo converte e faz o 2x0. No terceiro gol, após um cruzamento de Júlio César, ele rola para trás e Leandro Bárcia faz o terceiro gol. No primeiro tempo, a fatura parecia liquidada. Bola para o meio, para o Paulo Sérgio, de calcanhar, que bolão vai fazer, bateu! Gol! Um golaço coletivo do Náutico! Leandro Bárcia, camisa número 21! No segundo tempo, o Paulo Sérgio ia ganhar uma nota 10, ele tentou um gol, realmente uma chapada de fora da área, incrível, muito bonito o lance, passou muito perto da meta do goleiro Moisés. Acontece que depois disso, o Náutico, como eu dizia, se acomodou muito e jogou com a barriga cheia, com aquele 3x0 que fez no primeiro tempo, como a gente contou. Acontece que o Maranhão foi para cima, o Maranhão não deixou de jogar, é uma equipe jovem, é uma equipe formada basicamente por jogadores maranhenses. O técnico José Augusto vem fazendo um trabalho aí muito interessante, batalhou, batalhou, sem muita organização. Foi sombra daquele Maranhão que se viu contra o ABC em Natal, onde acabaram empatando por 2x2, mas acabou chegando ao seu golzinho ali de honra e pôde sair de campo com a cabeça erguida. Resultado justíssimo, derrota do Maranhão em casa, num castelão bem vazio, bem diferente do que a gente gostaria de ver e ótimo resultado para o Náutico que tinha perdido na primeira rodada em casa para o Botafogo da Paraíba. Um abraço e até a próxima! Inverte o jogo para o lado direito. Domina coloca no chão, encontra o Ronald. Tenta enfiada lá na grande área. Foi o Adeilson para brigar, quando o árbitro apita e aponta o centro de campo, fim de jogo no Castelão. Vitória do Náutico! Nossa Lampions, está aí no cantinho da tela para você trazer o seu recado, trazer a sua participação. Autoriza o árbitro! O Vitória segue invicto na Copa do Nordeste. Pós empatar em 0x0 com altos lá no Lindolfinho, a equipe rubro-negra recebeu o ABC no Barradão e venceu por 3x1. E uma vitória maiúscula. O time controlou o jogo do início ao fim da partida. Teve paciência para rodar a bola e fugir da tentativa de pressão mais alta do ABC. Aliás, soube, inclusive, explorar isso. Foi exatamente na subida de marcação do ABC que Cabotanga acertou um belo lançamento para o Osvaldo sair da cara do goleiro e fazer 1x0. Tiveram outros lances muito parecidos. Bola saindo do Wagner e do Leonardo, do Cabotanga, do Zeca, nessa primeira linha defensiva do Vitória, buscando conectar Osvaldo, Yuri Castilho e Alejandro, os homens de frente e de mais velocidade da equipe do Vitória. E depois do 1x0, obrigou o ABC a sair um pouco mais, mas só conseguia levar perigo na bola parada. O Alisson descanteio levou perigo em alguns momentos. Daniel Cruz teve boa oportunidade de cabeça de marcar, mas o Vitória era quem mantinha o controle da posse e não demorou muito para fazer o 2x0 através de Caio Vinicius, aproveitando a boa jogada do Yuri Castilho pelo lado esquerdo. O 2x0 no placar muito cedo, ainda na primeira etapa, tirou um pouquinho do ímpeto do ABC que realmente só levou perigo na bola parada, até talvez por medo de se expor mais. Como o Vitória venha trabalhando muito bem essa bola longa, aproveitando a linha de marcação um pouco mais alta, o espaço entre os zagueiros e o goleiro, o ABC me parecia um pouco receoso em alguns momentos de continuar subindo a linha de marcação. Depois de 2x0 do intervalo, a equipe até fez algumas alterações. Rafael Lacerda entrou com o Diego Jardel, com o Douglas Esquilo, que mudaram um pouquinho o panorama ofensivo do ABC, mas muito pouco. O Vitória continuou mantendo a posse de bola e circulando o jogo, dando a obrigação de ser mais agressivo, ou seja, de se expor um pouco mais para o ABC. E o jogo foi morno até o meio do segundo tempo, parecendo que o Vitória ia levar em banho-maria aquele placar. Mas faz alterações também de Léo Condé, a entrada de Daniel Júnior, do Zé Hugo, alguns jogadores ganhando oportunidade de minutagem na segunda etapa. O jogo voltou a esquentar e o Vitória conseguiu fazer o 3x0 usando a arma do próprio ABC. A bola parada, cruzamento de Mateuzinho e gol de cabeça do William, fazendo um 3x0 que parecia que ia selar o marcador. Mas o ABC no fim ainda conseguiu fazer seu golzinho de honra e até merecido pelo que buscou durante toda a partida. Jogada de parraguês e gol de Douglas Esquilo. Dois jogadores que também saíram do banco de reservas. Mas muito pouco para pensar ainda no empate com o Vitória, que teve a tranquilidade de construir o marcador ainda no primeiro tempo, ampliar na segunda etapa e controlar os 90 minutos para sair com os 3 pontos. Vitória fundamental para a equipe para continuar sonhando e inclusive se aproximar lá do pelotão de cima de classificação na Copa do Nordeste. Olha o bolão do Zeca, hein? Deu no meio, Zé Hugo, trabalhou, caiu o Dantas, falta nele, apita o árbitro, fim de papo. Termina o jogo, vitória do time do Léo Condé. Vitória 3, ABC 1, termina o jogo do Barradão. Aí então, autorizo o Alas Martins Lopes. Ceará e Autos empataram 1x1 no jogo muito movimentado no Castelão neste domingo de Carnaval. O Ceará empatou só no finalzinho do jogo. No primeiro tempo, 0x0, duas boas defesas, uma de cada goleiro. O Careca fez uma grande defesa no chute do Pulga e logo no comecinho de jogo, aí sim, a gente teve uma grande defesa do Fernando Miguel, que o Marcelinho perdeu a oportunidade. Nada mais ativo aconteceu no primeiro tempo, porque o jogo ficou muito equilibrado no meio campo, com poucas chances para cada uma das equipes. Já no segundo tempo, o Autos abriu o placar numa grande jogada de contra-ataque, mais uma, né? O Autos teve muitos espaços para contra-atacar e o Matheus conseguiu se livrar do Richardson e tocou na saída do Fernando Miguel, que estava um pouquinho adiantado. A partir daí, o Ceará fez muitas modificações e ficou muito em cima do Autos. Não criou grandes oportunidades, mas ficou o tempo inteiro no campo ofensivo. O Autos perdeu alguns contra-ataques, poderia ter feito 2x0, mas aí apareceu o pé salvador do Eric Pulga, depois de uma bola na trave. Ele, que é o artilheiro do Ceará na temporada, está em grande fase, acabou empatando o jogo aos 54 do segundo tempo. Já passamos dos 53 minutos, o Anderson, quem sabe agora, a chance do Vozão no cruzamento. Saulo Mineiro subiu, olha o chute na trave, está lá dentro! Gol! É no Vozão! O Ceará empata no apagar das luzes na Arena Castelão! 1x1, a torcida do Ceará ainda vaiou a equipe em alguns momentos, mas saiu feliz do Castelão. Estava perdendo por 1x0, empatou no finalzinho, valeu a pena pelo menos por um pontinho o ganho. O Autos fez um bom jogo, o Ceará ainda precisa evoluir com tantas novas contratações. Bem demais de primeira para fazer 1x1. No momento que termina o jogo aí, o Alas Martins, torcedor do Ceará vai curtir o carnaval nesse domingo mais feliz. Torcedor do Autos fica bravo, você está vendo aí que o tempo fechou agora. O Alas Martins tinha prometido até 53, ultrapassou o tempo que ele havia prometido. E lá vamos nós! Bola rolando no Rei Pelé, começa a CRB em Fortaleza, segunda rodada na Copa de Nordeste 2024. Fala galera que esteve com a gente aqui acompanhando o CRB em Fortaleza. Primeiro tempo extremamente estudado, primeiro tempo de dois times se anulando, muito jogo ali de meio de campo. CRB veio com o time todo descansado, colocou o time em reserva no estadual. Fortaleza veio com 5 jogadores também, não tinham jogado contra o Ferroviário pelo estadual. Cearense a gente viu um primeiro tempo muito disputado, muito duelo de meio de campo, até que ali uns 35, deu um estalo no time do CRB. O CRB começou a chegar com mais perigo, começou a acumular jogadas dentro da área do Fortaleza. Destaque para a bola alçada do Jorginho, destaque para o Léo Pereira e destaque para o Anselmo Ramon. Já nos acréscimos do primeiro tempo, que eu achei que ia ter uma nota 6,5, pulei a nota para 10, porque o Anselmo Ramon recebe uma bola que não era para dele, ele atrasa a passada, ele dá um jeito na mecânica do corpo, bate de primeira com a perna esquerda, que também não é a dele, e coloca o CRB na frente. Léo Pereira avança para a esquerda, cruza o Anselmo Ramon! Gol, gol, gol! Gol do CRB! Fortaleza tinha vindo para esse jogo com o Pochettino mais avançado, como ele jogava mais ano passado e não vinha jogando assim. Vinha jogando mais atrás, ali fazendo dupla com o Sacha, com o Zé Welleson. No segundo tempo, o Voivoda tira o Sacha do jogo, traz o Pochettino para trás e coloca o Kervi, o garoto venezuelano que chegou já dando uma bagunçada no meio de campo, chamando para um contra um, jogando bola nas costas da zaga do CRB e também tentando chute de fora de área. Matheus Albino começa a aparecer no jogo, goleiro do CRB, porque no primeiro tempo ele praticamente não apareceu. E aí, do meio para o fim do segundo tempo, a gente viu que o CRB muda de postura, coloca o Vitinho, dobra o lado esquerdo, o William Formiga passa a ser zagueiro, depois o Formiga sai para entrar um zagueiro de ofício, para a gente ter efetivamente três zagueiros, mais dois laterais na última linha do CRB. O Léo Pereira e o Gegê, que entrou no segundo tempo, trocam de lado, para você ter um desto na direita, um canto na esquerda e o time poder acelerar com a bola. E o Anselmo Ramon na frente, que fez o gol, que ajudou a marcar o Pochettino no primeiro tempo, que ajudou a marcar o Tinga no segundo tempo, que jogou demais, saiu cansado. Quando ele sai, entra o Welder, o Welder sente e o CRB fica com um a menos. E aí, aquele jogo de ataque contra a defesa, o Voivoda começa a empilhar atacante no time do Fortaleza. O Fortaleza tem muito a bola, o Fortaleza fica no ataque, enquanto o CRB, que sai uma vez ou outra ali no contra-ataque, mas o Fortaleza não consegue fazer o gol. Destaque para o primeiro tempo, muito disputado, um final de primeiro tempo do CRB, que o CRB foi efetivo, foi lá e fez o gol da vitória. E um segundo tempo que o Voivoda muda o jeito do time jogar, o Daniel Paulista responde, mudando o jeito do CRB defender, mantém o placar. CRB continua invicto na temporada, o Fortaleza sofre sua primeira derrota e a Copa do Nordeste vai ficando cada dia mais emocionante. Média falta, segue o jogo, contra-ataque, dispara, Léo Pereira. Vamos ver se ele tem fôlego, acelerando o jogo, buscando prender essa bola no campo de ataque. Ficou pedido falta, falta não acontece. 50 minutos, vai acabar! Acabou! Fim de jogo, fim de papo no Estádio Rei Pelé! Agora sim, tá aí o que a gente queria. Bola rolando na Arena das Dunas, tá valendo a rodada 2 para a América Itabaiana. Alô, amigos do nosso futebol, na noite deste domingo, Itabaiana foi até Natal e venceu a América por 2x1. Os gols da equipe sergipana foram marcados no primeiro tempo. Logo no início do jogo, aos 6 minutos, Matheus foi progredindo pela faixa central, chutou de média distância e abriu o placar para o Tremendão, que ampliou a vantagem com chutes. Matheus, num belíssimo passe com o Itabaiana, chegando em inferioridade no América no contra-ataque, achou o atacante de referência da equipe, que fez 2x0. O controle da equipe sergipana foi maior no primeiro tempo, principalmente. O América, com muita dificuldade de saída de bola, não conseguindo achar seus homens de velocidade pelo lado, tanto o Gustavo Ramos quanto o Juliano. O Gustavo Henrique ficou preso no meio dos zagueiros e não conseguia participar tão ativamente do jogo. A equipe da casa voltou melhor na segunda etapa, com a entrada do Mateuzinho, que deu um dinamismo e acelerou a troca de passes no meio de campo, assim como o Rafinha, na esquerda, e o Vitinho, que entrou pelo lado direito de ataque do América de Natal, que inclusive conseguiu diminuir com um gol de pênalti, marcado pelo Souza. Mas no lance que originou a penalidade máxima, o Gustavo Henrique foi expulso, deixou o América com um homem a menos, e isso foi muito prejudicial para o Mecão conseguir a virada. O Itabaiana teve o controle maior das ações e conseguiu sair vencedor da Arena das Dunas, conseguindo também ser os primeiros três pontos na Copa do Nordeste. Por outro lado, o América acumula a segunda derrota consecutiva na competição. Beleza? Grande abraço. Até a próxima. Está o primeiro ponto na Copa do Nordeste. O Norberto joga lá dentro, a bola passa, fica viva, tenta o toque, ela vai pela linha de fundo. Quando o árbitro apita, aponta o centro de campo, fim de jogo na Arena das Dunas. Que rodada boa, hein? Foram 20 gols em 8 jogos e a classificação ficou assim. CRB e Botafogo são os únicos com 100% de aproveitamento e lideram o Grupo A com 6 pontos. O Galo de Campina leva a melhor no saldo de gols. Vitória e Ceará com 4 pontos cada completam o G4. Spot River tem 3 pontos. O Maranhão aparece em sétimo com 1 ponto e o América ainda está zerado. O Grupo B, minha gente, está todo embolado. Náutico, Bahia, Fortaleza 13 e Itabaiana têm 3 pontos. O Timbu leva a vantagem no saldo de gols e lidera a chave. Em sexto lugar, vem o Autos com 2 pontos. Na sequência, o ABC está com o ponto e Juazeirense, que ainda não saiu do zero, é a Lanterna. Agora chegou aquele momento aguardado. Bora ver quem foi o cabra da rodada? Paulo Sérgio de novo! E qual será o momento que é isso da segunda rodada? Vamos conferir! A gente encerra mais um show da Lempels com o top 5 de momentos marcantes da rodada. Até a próxima! A gente encerra mais um show da Lempels A gente encerra mais um show da Lempels e a Lempels Se inscreva. Se inscreva.